Galera, a gente vê isso aqui, a gente pensa que é um ferno. Isso aqui é ferno, é tudo de chaparia. Quando eu não sabia tirar isso aqui, eu sofria demais. Sofria, que nem um jumento, quando é doido, desmantelado, desembestado. Agora eu me tornei um artista. Chega, eu me emociono, galera. Quando eu sei que eu sou um artista, eu faço essas coisas. Cada coisa que eu aprendo, galera, eu agradeço a Deus, olha. Tá vendo daí, assim, entende? Uhum. Eu sou um artista, meu Jesus. Muita gente tem inveja de mim. Eu aprendi essa profissão. Muita gente tem inveja de mim. E aí E aí E aí E aí O que é isso?